Música 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 Vé galera linda, eu estou aqui com ele Que era variador, hoje secretário de governo Aqui do município de Lauro de Freitas Terra de Santa Maria de Pitanga, Lula Maciel Hoje um novo momento secretário Um executivo aqui Como é que você está vendo esse novo momento Da nova gestão da prefeita Moema Gramat Pelo que é o resgate É o resgate da cultura popular Com respeito aos seus oristas, com respeito aos seus atores Seus protagonistas Os mestres e as mestras Da cultura do nosso município Acho que a gente consegue dar uma reorganizada Dar uma resgatada nisso E esse cortejo é o reflexo disso Em tão pouco tempo a gente conseguiu organizar Essa movimentação cultural Que me parece é uma das melhores Já ocorrida nos últimos anos O que demonstra obviamente A sensibilidade, o compromisso A capacidade, a competência sobretudo De reconhecer Reconhecer os valores culturais do nosso povo Organizar e transformar tudo isso Nessa festa maravilhosa A sensibilidade, a competência sobretudo